Ata da segunda reunião extraordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 24 de fevereiro de 2022. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10 horas e 9 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Com o comparecimento dos deputados... O deputado Cássio Soares, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior. Que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião nos termos do edital de convocação. Passa-se a segunda parte da reunião com apreciação das matérias constantes na pauta, anunciada a votação em turno único do projeto de resolução 166-2022. A presidência informa ao plenário que, nos termos do inciso 4º do artigo 3º da deliberação 2781-2022, designou o relator da matéria, o deputado Cássio Soares, o qual emite seu parecer. A seguir, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovada em turno único o projeto de resolução 166-2022. Ato contínuo, o presidente designa relator do parecer de redação final do projeto de resolução 166-2022, o deputado Cássio Soares, o qual emite seu parecer. Ato contínuo, é o parecer de redação final do projeto de resolução 166-2022, submetido à votação nominal e aprovado. Nesse passo, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Bartô. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicado. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da 4ª Seção Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 24 de fevereiro de 2022. Presidência do deputado Charles Santos. Às 14 horas e 15 minutos, com o comparecimento dos deputados, com a presença de 24 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 3 de março, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Ata da reunião ordinária da 4ª Seção Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 3 de março de 2022. Presidência do deputado Sargento Rodrigues. Às 14 horas, com a presença de 25 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 8, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, duas aprovadas. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, passo a presidência para a deputada Celise Laviola para fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Jean Freire, para seu pronunciamento. Com a palavra, o deputado João, Sra. Presidenta, Primeiro, felicidade imensa, V. Exª está presidindo esse momento, neste dia, dia internacional da mulher, dia de luta, dia de resiliência. Eu costumo dizer que são todos os dias de luta de vocês, mulheres, que têm papel fundamental na história desse Estado, na história dos nossos vales, na história desse país. Caros colegas deputados e deputadas, servidores dessa Casa, especialmente, eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres que trabalham em cada departamento dessa Casa, dessa Assembleia Legislativa. Parabéns pelo trabalho fundamental que cumprem, principalmente, nesse momento de pandemia. que eu costumo sempre lembrar que os nossos trabalhos só estão sendo possíveis de acontecer graças a vocês, graças a todos os servidores, homens e mulheres, aqui dessa Casa. Comentar a cada mineiro, a cada mineira, de uma maneira especial, que nos assiste hoje nesse Estado. Senhora Presidenta, eu não poderia deixar de lembrar dessa data que simboliza a luta das mulheres, que simboliza muitas que morreram em nome de uma causa, na luta por direitos, e, mesmo eu sendo um parlamentar, mesmo na posição de homem, eu fiz questão, cara colega Celise, de quando assumir o mandato, criar no nosso mandato uma assessoria temática para enfrentamento à violência contra as mulheres. É com muito orgulho que o nosso mandato tem, desde o início, uma assessoria temática para dar a nossa contribuição numa causa tão justa que é o empoderamento e a luta das mulheres. pela presença de mais mulheres na política e atuar firmemente para que isso aconteça, eu quero parabenizar a nossa servidora, a nossa assessora do mandato, a Lísia, que faz um trabalho belíssimo no Vale do Jequitionha, no Vale do Mucuri, em toda Minas Gerais. ela está nas comunidades, ela está em cada canto fazendo esse trabalho pelo nosso mandato. Em muitos momentos eu estou junto a ela porque nós achamos fundamental que não fique somente no discurso nesse dia ou neste mês, que não fique só nas falas, que não fique e só nos parabéns nas flores, mas que a gente não só reconheça, mas que nós possamos a cada dia fazer um movimento firme e forte para que as mulheres estejam ocupando a cada dia mais esses espaços. lugar de mulher é onde ela quer estar. Nós temos encontrado nos últimos tempos, ao decorrer da história, mas a gente vem presenciando ainda hoje muitos fatos tristes de violência contra as mulheres. Na nossa região, no Vale do Jequitionha, no Vale do Mucuri, isso também não é diferente. Presidenta, nós enfrentamos, as mulheres enfrentam essa violência no dia a dia. Violência de todos os aspectos, violência física, vitimando muitas mulheres, violência de maneira psicológica também, no dia a dia. Então, para que nós, homens deputados, possamos entrar cada vez mais e participar cada vez mais efetivamente dessa luta. Foi por isso que o nosso mandato criou essa assessoria. Todo ano, eu falo de uma figura que muito nos inspira, essa nossa luta, Margarida Alves, uma sindicalista que foi assassinada porque lutava pelos seus direitos. surgiu daí muitas margaridas, muitas margaridas, jardins e jardins de margaridas. Foi inspirada na luta de Margarida Alves, que surgiu a Marcha das Margaridas. Eu já tive oportunidade de participar e não vejo o momento para que nós possamos voltar novamente, para que possa acontecer a Marcha das Margaridas. Então, eu queria, nesse momento, pedir um minuto de silêncio por todas as mulheres que foram vitimadas, que perderam suas vidas. Frutos, fruto dessa agressão que é constante, fruto muitas vezes de falas vindas de autoridades. Como nós presenciamos agora há poucos dias, um parlamentar, um deputado federal, falar de maneira tão medíocre das mulheres da Ucrânia, mulheres que estão sofrendo e ao falar aqui desse fato, bem no momento que eu estava falando, eu me direcionei para a Vossa Excelência, Sra. Presidenta, e deu para ver o seu rosto de indignação. Você gesticulou com os olhos o seu rosto de indignação, que deixa qualquer um realmente indignado. para alguns o fato das mulheres estar passando por vulnerabilidade, para alguns o fato das mulheres serem pobres, a vulnerabilidade de qualquer tipo, eles acham mais fácil violentá-las, expressam isso. E nós temos que repudiar isso. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio por todas as mulheres que foram vítimas dessas violências. Parabenizando pela atitude, deputado, e dizendo que a maior pobreza é aquela que vem do espírito do ser humano, é regimental, e vamos conceder um minuto de silêncio. de silêncio. Amém. Muito obrigada, presidenta. E falando de uma certa maneira ainda das mulheres, eu queria falar mais uma vez das lutas e das dores que em muitos momentos é viver nas regiões que menos desenvolvem, nesse Estado. Costumo dizer que nós temos amores e dores de viver nas regiões que menos desenvolvem. Essa noite, após um plantão de 30 horas no setor COVID, eu saí e vim para Belo Horizonte. No último mês, duas vezes, o carro, nesse momento, ele está na oficina, duas vezes durante esse mês, de um mês para cá, todos amortecedores danificados. No último sábado, em agendas parlamentares, pelo Baixo de Equitinhonha, dois pneus perdidos. Mas eu sou deputado, estou deputado, sou médico. Imagine a dor no dia a dia, inclusive de mulheres, para levar os seus produtos da agricultura familiar, dos alunos pelas aquelas estradas, dos pacientes, que para chegar de Itaubim à Diamantina, eu repito, são quatro equipes médicas, quatro equipes do SAMU, condutor, enfermeira, técnico e médico, para ir baldeando até chegar em Diamantina, devido às péssimas condições das estradas. Nós já estamos chegando no último ano do governo. Há poucos dias atrás, eu ouvi o governador dizer que tem dez anos que as estradas estão assim. E o que eu ouço e presencio é as pessoas falar nunca estiveram assim. Mas se são dez anos, quase quatro é desse governo. Eu queria terminar a minha fala registrando mais uma vez essa indignação do povo do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, é a estrada de Mata Verde, Almenar, é a estrada de Ladainha, Apoté, é a estrada do Cerro à Diamantina, é a estrada de Itaubim até o Flotone, de Itaubim, Araçuaí. E com tanta indignação, uma mulher fez uma poesia, resolveu expressar em poesia. E eu quero agora recitar essa poesia para vocês. Minas, buracos gerais, o colapso econômico. Só carretas de eucalipto têm pneus para suportar. Os comerciantes sem os turistas começam a gritar. É caminho da Bahia, os carros não conseguem passar. Abandono e perigo, que sina. Cambaleantes, restaurantes, hotéis, postos de gasolina, o artesanato sem escoar, cachaças, requeijão, farinha, carne de sol, como enviar. Economias esvaziadas, seguir de Araçuaí até Diamantina, Araçuaí até Almenara, Joaíma até Pavão, até BR-116, sem ponte, menina. Desvario Puro, 400 quilômetros, desvio duro, Conselheiro Mata, Rodeador, Corinto, Boca e Uva, só para chegar no destino, de um lado o buraco, de outro pedaço de asfalto. Estradas de Minas, buracos gerais, fazendo dos carcos vias, fazendo dos carcos vias, daí vem a dúvida, o Vale do Jequichonha, o Vale do Mucuri, é Minas Gerais, Aureliana Araújo. Muito obrigado, senhora presidente, obrigado, colegas deputados e deputadas. Parabenizando o deputado Jean Freire, mais uma vez, quero dizer ao colega da minha real indignação, solidariedade, as mulheres da Ucrânia, e claro, parabenizando todas as mulheres que merecem, esse dia é um dia simbólico, mas é para nós significativo, porque talvez seja o único símbolo importante que temos até hoje. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputada Celise Laviola, e parabéns pelo trabalho que faz em todo o estado de Minas Gerais. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, o seu som está desligado. O áudio está desligado. não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma dos espaços anteriores, determina que os projetos de lei nº 3.382, 3.391, 3.392 e 3.420 e 3.420 e 2.021 sejam distribuídos também à Comissão de Administração Pública em razão da natureza da matéria. Fica mantida a distribuição das comissões de justiça e de fiscalização financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, 8 de março de 2022. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 10.516 de 2022 da Comissão de Transporte, 10.520, 10.521, 10.527, 10.529, 10.530, 10.532 a 10.538 de 2022 da Comissão de Educação, 10.545 e 10.550 de 2022 da Comissão de Direitos da Mulher e 10.556 de 2022 da Comissão de Direitos Humanos. publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 8 de março de 2022. As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública, Reunião Extraordinária, 22 de 2 de 2 de 2022 e Comissão de Segurança Pública, Reunião Extraordinária de 8 de 3 de 2022. Ciente publicos. Requerimento ordinário número 1.211 e 1.212 de 2022 do deputado Celinho Citrocel, solicitando a retirada de tramitação respectiva dos projetos de lei número 3.461, 3.640 de 2022, que aguardo parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Atenção, senhores deputados e deputadas, entraremos agora em processo de votação de requerimentos. Votação do requerimento número 9.370, 2021, da deputada Ana Paula Siqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Em votação, o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que é um pedido de informações da Secretaria de Estado de Educação sobre as entregas dos kits de alimentação em escolas no município de Catas Altas da Noruega e Monsenhor José Antônio Ferreira no município de Conselheiro Lafayette. Votaram-se em sete parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento número 9.539, 2021, da deputada Ana Paula Siqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Requerimento também de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, em que pede informações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre as medidas adotadas para assegurar o fornecimento de calção ambiental pelas mineradoras como um requisito obrigatório para a obtenção das licenças prévia e de operação que são exigidas pelo processo do licenciamento ambiental de barragens, de modo a garantir a compensação dos danos causados por eventuais desastres socioambientais. votaram sim 11 parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 9.624 de 2021 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. O requerimento em votação é de autoria da Comissão de Transporte e pede que explicações ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sobre as razões da não retomada integral da atividade de transporte na concessionária prestadora desse serviço no município de Vespasiano depois da mudança de classificação no programa Minas Consciente. Votaram sim dez parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 9.823 de 2021 da Comissão do Trabalho a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silêncio em votação o requerimento pede informações à Secretária de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento sobre os planos de destinação e gerenciamento de espaços da Seasa Minas que são de propriedade e administração do governo do Estado são as portarias os mercados livres do produtor e o pavilhão 4 do entreposto de contagem esses espaços estão nos estudos de privatização dos demais espaços de propriedade do governo federal votaram sim nove parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento nove mil oitocentos e trinta e dois nove e vinte e um da Comissão de Educação a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número um que apresenta em votação substitutivo número um em votação substitutivo que trata de um pedido de informações à Secretaria de Estado de Educação sobre contratos de gestão convênios parcerias e outros instrumentos jurídicos firmados pelo governo do Estado com o Instituto Unibanco e com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação Segundo o requerimento essas informações não constam no portal da transparência votaram-se em seis parlamentares no voto não no voto em banco está aprovado substitutivo número um votação de requerimento dez mil cento e cinquenta e seis de dois mil e vinte e um do deputado Bartô a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação em votação o requerimento que pede ao secretário de Estado de Cultura e Turismo e também ao presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais informações sobre os custos financeiros necessários para efetivar o tombamento administrativo do espelho d'água dos lagos de Furnas e Peixoto votaram sim oito parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado de requerimento votação do requerimento dez mil duzentos quarenta e três dois mil e vinte e um do deputado Cleitinho Azevedo a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento pede informações ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sobre a execução das obras de pavimentação de trecho de quatorze quilômetros na rodovia MG duzentos e oitenta entre o município de Paula Cândido e o município de Divinésia que ficam na região da zona da Mata Mineira votaram sim oito parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia nove às dez horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às quatorze horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião encerrada neste momento a reunião do plenário no dia internacional da mulher o tema foi debatido na tribuna o deputado doutor Jean Freire pediu o que a reunião é que se houve e a reunião